Alternativa FM, não dá pra desligar. Isso é Vânia Marques! Hoje eu vim aqui só para te falar, venha voltar por cima, agora eu vou mostrar. Por tantas vezes você já me fez chorar, achando que eu nunca iria acordar. Mas olha que surpresa, hoje eu acordei, você que foi meu tudo agora é só um mês. E o mundo gira, isso não dá pra negar, se você vai sofrer um dia vai chorar. Valorize enquanto o grande amor estiver aqui, valorize e não deixe nunca ele partir. Não me espere se prender, pra poder perceber que esse amor é pra você. Valorize enquanto o grande amor estiver aqui, valorize e não deixe nunca ele partir. Não me espere se prender, pra poder perceber que esse amor é pra você. Valorize e não deixe nunca ele partir. E essa é a composição de Vânia Marques, valorize e não deixe nunca ele partir. Essa é sucesso! Hoje eu vim aqui só para te falar, venha voltar por cima, agora eu vou mostrar. Por tantas vezes você já me fez chorar, achando que eu nunca iria acordar. Mas olha que surpresa, hoje eu acordei, você que foi meu tudo agora é só um mês. E o mundo gira, isso não dá pra negar, se você vai sofrer um dia vai chorar. Valorize enquanto o grande amor estiver aqui, valorize e não deixe nunca ele partir. Não me espere se prender, pra poder perceber que esse amor é pra você. Valorize enquanto o grande amor estiver aqui, valorize e não deixe nunca ele partir. Valorize enquanto o grande amor estiver aqui, valorize e não deixe nunca ele partir. Não me espere se prender, pra poder perceber que esse amor é pra você. Valorize enquanto o grande amor estiver aqui, valorize e não deixe nunca ele partir. Não me espere se prender, pra poder perceber que esse amor é pra você. Valorize e não deixe nunca ele partir. Legenda Adriana Zanotto